Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Radimer do canal Orquídeas e Natureza. Gente, hoje eu vou estar fazendo esse vídeo aqui, vou mostrar algumas plantas aqui, eu fiz uma mudança aqui no Orquidário. Assim, pode ter mais um espaço aqui, que já é pequeno e não tem muita... não está tendo muito locado colocando Orquídeas. E aí, o que é que eu tenho aqui? Um Sicnox Pentadactylum Prestes a Florir. E, o que é que acontece? Eu espero que vocês vejam esse vídeo até o final. Já peço, quem não é inscrito, já se inscreve e ative o sininho para eu estar recebendo todas as notificações. Vou estar virando a câmera aqui, vou estar mostrando as plantas e conversando um pouquinho com vocês. Beleza, pessoal? Pois é, pessoal, como eu estava falando com vocês, eu fiz uma mudança aqui no Orquidário. Deixei um espaço aqui, né, para a gente passar tanto aqui como lá nas outras partes lá também. Então, o que é que acontece? Como eu estou procurando estar trazendo algumas Orquídeas para cá, eu vou deixar um espaço aqui atrás. Eu vou estar pondo uma tela, pondo uma bancada aqui, ou pendurando alguma coisa aqui, algumas madeiras, para eu estar colocando algumas Orquídeas. Porque eu vou estar revendendo Orquídeas, pessoal. A partir de hoje, quando chegar para minhas primeiras remessas, eu já quero pedir o apoio de vocês. Quem tiver interesse em adquirir algumas espécies. Mas, no momento, eu vou ter algumas Catleas valquerianas e depois algumas Catacetas. É, até maneira que eu vou aparecer em plantas diferentes, eu vou estar avisando vocês aqui no canal. Pessoal, mas eu não deixei de fazer vídeo nos habitats. Porque, no momento, não está até como está saindo. Então, está meio difícil. Mas, só que acontece, você vai entrar a época da floração das Catleas valquerianas, a partir do final de meio de março. Desse mês agora que nós estamos. E aí, eu quero estar andando em vários habitats para estar mostrando para vocês a florada dessas Orquídeas. Que é um espetáculo aqui na nossa região. São plantas das flores muito bonitas. Tem umas que são bem roxas, outras rosas mais claro. Ainda não começou nenhuma das minhas florir. Eu tenho aqui alguns exemplares. Essa aqui mesmo. É uma que eu plantei aqui nesse toquinho de extensão do campo. Olha, tanto que a planta está bonita, pessoal. E já aviso, é uma planta, pessoal, de fácil cultivo. Não é difícil. Você sabendo cultivar ela, ela gosta de enxercamento nas raízes. Você colocando ela num toquinho, no vaso que tem uma aeração e tem uma drenagem rápida, elas vão crescer muito fácil. Desde que você também adube ela, mantém ela no local ventilado. E protegida da luz solar forte. No caso, sempre com a tela, sombrite. Ou também você pode estar cuidando dela, às vezes no sol varando, desde que pegue o sol na parte da manhã ou no final da tarde. Também já é qualquer coisa para ela. Ela não é Orquídea exigente. Essa aqui mesmo, eu só coloquei, só coloco adubo. Basacote nelas. E as plantas estão graúdas. Olha, essa aqui mesmo. Olha os bulbinhos, bem bonitinho. Então, aí o que acontece? Aí eu vou estar vendendo algumas exemplares de Catleva alqueriana. Pessoal, são plantas de forma boa, planta bonita, aptas a florescer em até um ano. São plantas jovens, de primeira floração. Aqui tem outra aqui também, né? Que logo, logo vai começar a sair as flores. E aí, quem puder me dar aquele apoio, for pensar em adquirir algum exemplar aí, entra em contato comigo pelo meu zap, que às vezes eu consigo para vocês alguns exemplares. São plantas de boa procedência. Vem direto dos produtores, né? No caso, essas plantas vão vir para mim de São Paulo. Mas são plantas espécies, né? E das flores grandes e bonitas, né? Diferente um pouco dessas da mata, que às vezes as da mata tem aquelas flores às vezes muito compridas, não tem aquela boa forma. Uma planta de forma bonita, razoável, né? Então, o que acontece? Aí, se vocês puderem me dar esse apoio aí, alguém tiver interesse em adquirir para estar me ajudando no canal aí, tá? Eu vou deixar o valor que vai ser as plantas aqui, embaixo nos comentários. E assim que está chegando, eu vou estar postando o vídeo aí, pessoal, para vocês verem as plantinhas que chegou aqui, para não estar revendendo. Vão ser plantas, igual eu falei, plantas bonitas, né? Mas são plantas jovens ainda. Mas assim, aí, quem tiver interesse, manda mensagem para mim lá, no zap, que aí eu vou estar conversando com vocês, cada um dos que mandar mensagem para mim, eu vou estar conversando. E aí, eu vou estar começando primeiro com essas valquerianas. E aí, a maneira que for fluindo bem, né? Eu vou estar conseguindo algumas espécies de catar seto também, alguns cruzamentos, vou estar revendendo também aqui no canal. E quem tiver algum interesse aí, ao longo do tempo que eu for estar postando elas aí, pode estar me mandando mensagem aí, que a gente vai estar resolvendo isso aí para vocês. Mas, primeiramente, eu já peço o apoio de vocês e a preferência, tá bom? Porque eu estou começando agora, então eu vou precisar muito do apoio de vocês. E, igual eu falei, eu vou estar saindo muito nas matas para estar fazendo um vídeo agora, a partir do mês que vem, que eu quero estar trazendo para vocês as florações delas na natureza. E também quero ter alguns exemplares para vender. Mas, igual eu falei, são plantas legalizadas, tem documento, tudo de origem. E aí, se você estiver pensando em adquirir alguma, é igual eu falei, já entra em contato comigo. Olha aqui, pessoal, que flores lindas, ó. Galeandra, as minhas galeandras, até hoje ainda tem flora. Tá vendo? Olha que gracinha. E aí, é isso aí que eu queria estar conversando com vocês hoje, só por questão da venda dessas orquídeas. Peço o apoio de vocês. Em breve terá vídeos novos no canal. Tá? Um abraço. Aguardo vocês e a preferência de vocês também.